Música Essa é minha caçulinha Música Música Menina, olha a bunda da Tina Olha Olá Música 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 Isso Vamos lá Pode abrir o braço Vamos lá, vamos treinar mais Olha a Noemi a menina, já entrou no clima da dança Olha isso aí Noemi Aê Vamos lá Olha a Diva Isso aí Diva Vamos lá Diva Aê Ponta mais alta Aê Ponta mais alta Aê 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 Aê